E é com muito gosto que hoje temos connosco o José António Bandarinha. José António Bandarinha é formado em arquitetura, é arquiteto pela Escola Superior de Velas Artes do Porto, é também professor catedrático no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, onde se doutorou em 2002, e aqui chegamos mais próximo do nosso tema e do nosso protesto para hoje, com uma tese, uma dissertação intitulada O Processo de Sal e a Arquitetura, no 25 de Abril de 1974. José António Bandarinha é igualmente investigador do Centro de Estudos Sociais, foi consultor científico da exposição O Processo de Sal, Arquitetura e Participação, de 1974-76, que foi comissariada por Delfim Sardo e organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, em colaboração com o Canadian Center for Architecture, em 2014-2015, tem de uma forma geral, dentro de um currículo naturalmente muito mais vasto, dedicado os seus estudos às consequências arquitetónicas e urbanas das práticas políticas, com particular incidência então no século XX português. O protesto imediato, como vos disse, para o convite foi o seu extenso trabalho sobre o processo de sal, essa dimensão tão importante no processo revolucionário de 74-75, verão que a sua apresentação irá também noutras direções e será mais abrangente, mas eu sobre isso não vou dizer mais porque prefiro dar-lhe a palavra. O título da comunicação é Portugal 1974-76, Arquitetura, Cidade e Revolução. José António Bandarinha, muito boa tarde e muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Muito boa tarde, muito boa tarde a todas as pessoas presentes também. Queria, quero em primeiro lugar agradecer duplamente à organização destes ciclos de seminários, ao Luís, ao Pedro, à Rita, duplamente porque me convidaram e estou agradecido por isso, mas também pelo ciclo em si, pelo tema e pela forma como esse tema é apresentado e desenvolvido e penso que é um tema que era urgente pegar desta maneira, desta forma e por isso também estou muitíssimo agradecido. Eu vou compartilhar, também sou arquiteto, mas as imagens fazem parte sempre destas explicações. Eu penso que é este, vamos lá ver se é este, se não for, conseguem ver em tela total? Sim, vemos bem. Pronto. Então, eu vou fazer, vou começar fora do centro da comunicação e vou começar pela contemporaneidade e essa contemporaneidade e esse momento da contemporaneidade é o momento da internacionalização da arquitetura portuguesa e andarei depois um pouquinho para trás, farei um flashback, como se diz na linguagem cinematográfica. Estas são algumas das obras recentes, algumas, muito poucas, mas muitas obras recentes, das obras globais, que particularmente neste caso o Alvaro Sisa vai desenvolvendo por todo o mundo, por todo o mundo global. Algumas são conhecidas como o Museu Iberico Camargo de Porto Alegre ou o Museu de Arte de Gengsu na China ou este do canto inferior direito que tem um nome coreano que eu não saberei muito bem pronunciar, mas que é também um museu e é um museu, e é um museu incrível porque é muito próximo deste desenho, foi desenhado há já uns bons 15, 20 anos para Madrid, para o passeio da Castelhana, portanto é um prolongamento do Prado, nos jardins do Prado, portanto no centro castelhano, espanhol, se quisermos, da cultura, que é o eixo da Castelhana, onde existe o Museu Tissa, onde existe o Reino da Sofia e depois o Prado, que era para mostrar a Guernica, a Guernica do Picasso, que está, enfim, em meu entender, muito mal exposta no Reino da Sofia e era um museu só praticamente para uma peça escultórica e para a Guernica, por isso tem dois braços, não é? E que foi na altura inviabilizado pelo conservadorismo patrimonialista espanhol, daquele mais impedido, como se costuma dizer, não foi construído e vem a ser feito na Coreia do Sul bastantes anos mais tarde. Este museu ou este museu de Angzu, que é um museu que foi que foi desenhado na China também para albergar uma parte muito, uma parte muito significativa do espólio da Bauhaus, da primeira e da segunda Bauhaus, dos anos, do final dos anos 20 até os anos 30, que teve lugar na Alemanha, como sabeis, a atividade desta escola de vanguardas e que foi parar à China por um negócio que acabou por ser feito e o desenho deste museu é feito quase exclusivamente, é um museu de design, mas quase exclusivamente para essa coleção da Bauhaus. E finalmente, entre muitas aspas, o centro do mundo, em Manhattan, onde o CISA também desenhou esta torre bastante mais recentemente, que já é também um marco, uma landmark, como se diz na língua local, muito significativa da Manhattan, sempre em transformação, sempre em ebulição. Mas não é só o CISA, não é? Eduardo Sotomoura também tem já uma série muito grande, aqui só mostro dois exemplos, um edifício de habitações em Washington e uma sede de uma empresa num campus da indústria farmacêutica, que é um campus artístico, o campus da Novartis, não é? Em Basileia. O Manuel Mateus, o Manuel Aires Mateus, em Lausanne, com este centro cultural também, que é uma praça feita, foi um concurso vencido, ou esta escola em Torné, na Bélgica, a sede do governo regional do Brabante Flamengo, em Louvaina, do Gonçalo Virne, também um exemplo entre muitos, ou o teatro, uma magnífica peça também, o teatro de Poitiers, do João Luís Carrilho da Graça. Esta é uma pequena amostra, enfim, do sentido global da arquitetura portuguesa contemporânea. Nem sempre foi assim, dou-vos aqui só um exemplo que vale por muitos, da exposição de 1937, não é? A exposição que tinha frente a frente aqui este grande pavilhão, não sei se vêem o cursor, mas creio que sim, este pavilhão do Albert Speer, não é? O pavilhão da Alemanha. Aqui em frente está o do... o da União Soviética. Houve aqui até jogos de espionagem para ver quem conseguia fazer a torre mais alta. O Speer finalmente põe-lhe aqui uma águia imperial nazi com a suástica e consegue subir ligeiramente à altura do pavilhão da Rússia Soviética. Aqui está o da República Espanhola, do José Luís Certe, onde estava originalmente a mesma Guernica, para a qual o Sisa mais tarde vai desenhar aquele pavilhão. Por outro, o Picasso acaba por desenhar, por pintar a Guernica para este pavilhão. E aqui, aqui o nosso pavilhão, o nosso, entre aspas, do Keilo Amaral, o pavilhão de Portugal, já junto ao Sena, aqui a fazer frente com a Torre Eiffel e virado de costas para o trocadero, com os seus barquinhos rebelos do vinho do Porto, mas a sua pequenez, o seu ínfimo significado aqui colocado, completamente tapado por a mancha gigantesca do aparato nazi da Alemanha. E este acrescento também, que dá um bocadinho a ideia desta forma portuguesa de encarar as coisas, não é? O pavilhão tinha sido desenhado, mas depois era necessário fazer aqui um pequenino acrescento. E, portanto, este era o significado quase insignificante, passa-se a contradição, da arquitetura portuguesa nesta altura. Portugal era, antes e depois da guerra também, uma espécie de parque temático de um certo neorrealismo tardio, não é? Porque havia muitos pontos que era possível repescar. Aqui uma célebre viagem do cineasta americano Stanley Kubrick à Nazaré e uma série de fotografias. Na altura ele faz esta interpretação fotográfica, só mais tarde é que ele começa a desenvolver a sério a sua carreira fotográfica. Era este país que o Abel Manta também tão bem retrata. Aliás, este ciclo de seminários também tem como matriz imagética um cartoon, uma caricatura do João Abel Manta, um arquiteto, embora ele tenha dito muitas vezes que prefere a ilustração, que prefere o cartoon, mas na verdade é um grande arquiteto também do movimento moderno português, o João Abel Manta, e a sua obra está patente em muitos sítios, mas a sua capacidade de retratar quer estes momentos anteriores àqueles que estamos aqui a tratar, a revolução de 74, quer os momentos da própria revolução, como vêm retratados nessa imagem do ciclo de seminários no qual nós estamos, mostram a verdadeira faceta deste grande cartoonista. Aqui estão os turistas que vêm realmente fotografar este país do tal neorrealismo tardio. Havia algumas infiltrações que não passavam disso, da arquitetura portuguesa nos grandes areópagos internacionais. Aqui um dos últimos congressos internacionais de arquitetura moderna, os SIAM, que na verdade concentravam, desde o período anterior à guerra, desde o final dos anos 20, concentravam, enfim, todo o debate global, o debate internacional, sobre a possibilidade de uma arquitetura emanada do designado ocidente e uma arquitetura que não teria em conta, hoje em dia sabemos que não era bem assim, mas cuja crítica principal era não ter em conta as especificidades regionais e locais, esses congressos reuniam a elite arquitetónica mundial, quer da prática arquitetónica, quer também da teoria. E aqui estão os participantes no 11º congresso, que foi em Euterlú, nos Países Baixos, e vemos aqui o arquiteto Viana de Lima, um arquiteto do movimento moderno, da primeira geração, ou da segunda geração do movimento moderno português, o arquiteto Fernando Távora, aqui, e o arquiteto Sérgio Fernandes, participantes deste congresso, participantes como assistentes, mas também com a apresentação e alguns trabalhos. mostro aqui o Hospital de Bragança, de 1957, portanto novo, nesta altura, do Siam d'Oterlú, do arquiteto Viana de Lima, a casa do Ofir, a célebre casa de férias do Ofir, do Fernando Távora, que pela primeira vez faz a transição entre a arquitetura local, a arquitetura regional e a arquitetura moderna, uma peça que o Álvaro Siza, como seu discípulo, seu discípulo dileto, chamamos-lhe assim, muito aprecia, o mercado de Vila da Feira, que também é uma peça de transição do movimento moderno radical para as especialidades locais, para o contexto local. Isto era o pouco, quer dizer, muito para o que nós temos hoje, mas era o pouco que a arquitetura portuguesa conseguia expor, ou se conseguia expor, no contexto global, no contexto internacional. Subitamente acontece o momento, em 74, acontece o momento sobre o qual nós estamos aqui a falar, e este apagamento da arquitetura, que era na verdade, e genericamente falando, com honrosas exceções como estas que eu mostrei, era um apagamento em todas as áreas da produção cultural portuguesa, não é? Era considerada muito específica, quase exótica, pelas elites culturais da Europa, particularmente, muito pouco do resto do mundo. E de repente salta para a rivalta esta cultura específica, com a cultura arquitetónica também, salta para a rivalta da agenda, da agenda das notícias, isso era frequente. Eu lembro-me perfeitamente do que viajava na altura, e do que conseguia ver nas sedes dos periódicos, nas sedes dos jornais, quando se visitavam aquelas grandes cidades. Na altura os jornais ainda punham as breaking news, punham as notícias na fachada das sedes a correr em neon, e era possível, mesmo nas línguas, para mim, mais difíceis de interpretar, era possível ver sempre Portugal, Portugal, Portugal. Portugal estava na ordem do dia, era uma espécie de laboratório, era uma espécie de laboratório para todos os quadrantes políticos, estavam com a sua atenção virada para cá, como de resto o Abel Manta também bem retrata naquele cartoon, que é uma das imagens escolhidas para significar este ciclo de conferências. Do que diz respeito unicamente à questão da habitação, e à questão da cidade, digamos assim, mas sobretudo à questão da habitação, porque elas são uma e a mesma coisa, mas numa determinada perspectiva que é preciso enquadrar, e que eu tentarei fazer no final desta conversa, a situação em Portugal é conhecida, mas quando nós olhamos diretamente para os números, algumas coisas é preciso reforçar, não é? Havia cerca de 2 milhões e 500 mil, 2 milhões e meio de alojamentos, para contabilizar por famílias, não por cidadãos, por indivíduos, o déficit situar-se a algures entre os 500 e os 600 mil, entre o meio milhão e os 600 mil alojamentos. 25%, um em cada quatro portugueses, vivia sem condições de habitabilidade. 52%, portanto, mais de metade, não possuía abastecimento de água. 53%, também mais de metade, em 74, estamos a falar, em 25 de abril de 74, não possuía energia elétrica. 60% não possuía rede de esgotos. 67% não possuía instalações sanitárias na residência. Parecem números aterradores, mas na verdade, para quem conheceu esta realidade, não pode deixar de... Estes são dados oficiais, não é? Não pode deixar de perceber quanto isto era verdade. O processo SAL foi um processo de tentar incidir, um processo de urgência, não é? SAL significa Serviço de Apoio Ambulatório Local, portanto é quase um serviço de emergência, para atuar nos pontos mais folcrais desta situação. Não era para cobrir tudo isto, provavelmente, numa primeira fase, numa primeira fase era quase um serviço de emergência, para acentuar, para atenuar antes esta situação. Havia determinadas condições, que são condições ainda hoje utilíssimas, quando nós queremos falar desta dimensão assistencial, se quiser. É uma palavra que pode parecer muito dura, mas é uma palavra que pode ser utilizada ainda hoje. Esta dimensão assistencial, se quisermos, há aqui um conjunto de referências que vale a pena citar muito brevemente e que são úteis. São úteis porque são ensinamentos ainda para a forma como nós, mesmo no plano da intervenção estatal, e já não no plano que foi o que vigorou nas últimas três décadas, quatro décadas, no plano de deixar que uma chamada mão livre do mercado possa algum dia resolver essa questão. Mas mesmo quando o Estado se propõe, o Estado social se propõe intervir na habitação, são ensinamentos que ainda hoje são úteis. Foram definidos por uma equipa que trabalhava no Lenec, orientada por alguns arquitetos, e que tinha uma figura, que não era o coordenador, mas que veio a ser mais tarde o relator, que é o Nuno Portas, e que depois, mais tarde, já depois do 25 de abril, veio a ser secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, e nessa qualidade ele relança o S.A.L. Mas o S.A.L. estava definido desde 1969. Aliás, ele sai como um despacho em agosto de 1974, e portanto desde abril até agosto não teria havido capacidade de criar, de estruturar um serviço destes tão bem estruturado. Ele estava definido já desde um colóquio sobre a política da habitação, que teve lugar no Laboratório Nacional de Engenharia Civil no final de 1969, início de 1970 ainda estavam as sequelas desse colóquio, e estava definida, estipulada por uma elite que emergia das universidades, que estava por dentro do sistema, mas que era crítica, obviamente, em relação ao sistema. Portanto, o país mesmo, como todos sabem, antes do 25 de abril não se dividia entre a oposição radical e as pessoas que estavam por dentro, não é? Havia muitas formas de desenvolver políticas, que aliás depois vieram outras políticas noutras áreas que vieram ser úteis mais tarde depois da Revolução. E esta foi uma delas. E esses ensinamentos são bastantes, mas eu vou-me centrar em alguns muito mais específicos. O primeiro deles é que não deveria haver lugar a deslocamento das populações, a deslocamento das casas, não das populações, e a deslocação das populações agora. Ou seja, os novos bairros a construir deveriam ser construídos muito próximo, a não ser que fossem aqui em zonas pantanosas, ou com dificuldades de infraestruturas evidentes, não deviam ser construídas muito longe do sítio onde estavam esses alojamentos que não se coadunavam com as condições de habitação mínimas para as pessoas. O segundo, para mim um dos mais importantes, a que o Portas sempre chamou a organização social da procura, era que não havia lugar a intervenções que viessem de cima para baixo, como se diz hoje. Na altura não se dizia assim, mas como se diz hoje. O que é que isto significa? Significa que para ser requerida uma intervenção, não podiam ser os arquitetos, os técnicos que iam lá e diziam, embora isso acontecesse muitas vezes, mas não podiam ser eles a dizê-lo, tinham que ser as populações locais a dizê-lo. E tinham que estar organizadas, por isso é que se chama organização social da procura, ou seja, tinham que estar dentro do movimento associativo. Isto para nós que conhecemos na altura estes movimentos e a sua espontaneidade, e que até os estudamos hoje, pelo menos a mim na altura metia muita confusão, porque os habitantes destes sítios ainda tinham que contactar um jurista, que normalmente era fornecido pelo Fundo de Fundamento de Habitação, esse jurista tinha que criar as condições para se fazer uma associação, tinham que fazer assembleias gerais, só passado de não sei quantos meses é que conseguiam registrar a associação, tinham que fazer eleições, e isso parecia quase desumano numa situação de emergência. Mas na verdade era esta atuação, o facto de se fazerem assembleias preliminares para se conseguir constituir a associação, nessas assembleias se fazerem votações, serem eleitos aqueles que viriam depois a trabalhar mais intensamente na questão administrativa das habitações, na questão da comunicação com as equipas técnicas, com os arquitetos, com as arquitetas, etc., foi isso que fez com que estes habitantes, por um lado, ganhassem espírito de comunidade, que não tinham provavelmente tão forte antes, e por outro lado, e muito importante, ganhassem também a vontade de ter uma casa. Porque esta vontade de ter uma casa nem sempre é evidente na contemporaneidade. Muitas pessoas, como todos sabemos, não estou a dizer novidade nenhuma, vão para outras habitações, pura e simplesmente, porque, enfim, o status quo, e quem olha com outro olhar para o status quo, não quer que elas estejam ali, a viver naquele sítio onde estão. Não é porque elas também se podem sentir mal. Mas muitas das vezes vão contrariadas, como todos sabemos. Ora, esta forma de criar a comunidade em torno do desejo de vir a ter uma casa e de a discutir, é essencial para que depois o espírito de comunidade se mantenha através do bairro. Estes foram os dados, estes são os dados do SAL, estão reportados entre 1974 e 1976, à altura em que, dadas as circunstâncias políticas nacionais e o contexto político nacional, este processo é diluído, digamos assim, eu gosto desta palavra, há quem não ache que isso aconteceu assim, mas é diluído pelas autarquias, pelos conselhos, portanto, depois do poder local instituído. E aí perdem o seu sentido homogeneizante do ponto de vista administrativo e do ponto de vista até construtivo e de efetivação. Alguns são construídos até o final, ficam a depender inteiramente das autarquias, outros são brutalmente interrompidos, eu vou-vos falar de um deles, outros vão sendo juntos com outros programas e vão sendo, enfim, perdem este sentido global. Eu vou-vos falar particularmente de um bairro que fica situado no Porto. Este é o número de operações que foi feito naquilo que podemos considerar que é hoje a área metropolitana do Porto. Reparem que a sua concentração é aqui, não é? Aqui nesta primeira coroa, que é o centro, o centro da cidade, onde havia algumas das densidades mais elevadas da Europa, onde se vivia também em condições, embora urbanas, porque era a população que encontrava ou que supria a força de trabalho necessária para o centro, mas também se situam muito nesta outra coroa, que é a coroa da industrialização do século XIX, da industrialização do Porto, e é sobre uma destas operações que nós vamos, particularmente esta aqui, que nós vamos incidir, e que eu gostaria de incidir, porque gostaria de vos falar também na questão da cidade e na importância do sal para a cidade. O sal não foi um serviço que tivesse criado uma dinâmica de homogeneização das intervenções, e ainda bem, é sinal que ele, na sua concepção, e é por isso que ele foi um despacho, ou seja, não foi um diploma com uma normativa rígida, não foi um decreto-lei, foi um despacho, um mero despacho conjunto do Ministro do Equipamento Social e do Ministro do Equipamento Social e do Ministro da Segurança Social, se não me engano, de dois ministros, que depois também foi facilmente revogado por esses dois mesmos ministros, a partir de 76. Eu não estou aqui, por qualquer razão, não estou aqui a conseguir passar agora os slides. Ah, já está. E vou-vos falar sobre uma operação que fica situada muito perto, para quem conhece o Porto, isto é o Largo Rodrigues de Freitas, este é o Largo de São Lázaro, a Avenida Rodrigues de Freitas, aqui fica situada a Escola Superior de Belas Artes, que na altura tinham o curso de arquitetura, é a partir do debate arquitetónico mais avançado que se processava no seio da Escola, da Escola de Arquitetura, que o Saldo Porto vai ser coordenado por um trio, dois arquitetos, ou por outro, um arquiteto, uma arquiteta e um jurista, Alexandre Alves Costa, Margarida Coelho e Mário Bruxado Coelho, que se apoiam neste centro, que é um centro de debate e de discussão, por um lado, e que por outro lado, já há mesmo uma tradição, a escola passava por uma crise, não vale a pena agora aqui aprofundar, mas nos momentos anteriores à Revolução, este problema das condições habitacionais do centro do Porto era tema de trabalho e desenvolvimento para os estudantes daqui. Portanto, este bairro, que é o bairro de São Vítor, que é entre precisamente esta rua, este eixo, este eixo em dire... Aqui há, para quem conhece o Porto, não é que há um desnível, há uma escarpa abrupta com quase 70 metros sobre o Douro, e cá em cima há uma plataforma, que é a Lameda das Fontainhas, e depois desenvolve-se aqui este bairro, que é o bairro de São Vítor. A Lameda das Fontainhas também tinha aqui alguma habitação degradada e também teve uma outra operação, mas nós vamos falar sobre esta. Alguns estudantes, dos quais se destacam alguns conhecidos, Adalberto Dias, Graça Nieto, Eduardo Souto Moura, conhecem muito bem esta zona, porque está muito perto da escola, conhecem alguns dos habitantes, vão desenvolvendo com eles um diálogo que lhes permite criar essa associação de moradores, e como são estudantes, vão-se apoiar num dos mestres para fazer esta operação, e vou chamar o Alvaro Siza. E, portanto, o coordenador da operação de São Vítor é o Alvaro Siza. O trabalho começa... Portanto, este bairro tinha, eu penso que as pessoas estão mais ou menos familiarizadas com este tipo de habitação industrial, ou seja, o tempo da revolução industrial do Porto, a rua... Aqui a rua, não é? A rua, o eixo, este eixo, uma rua da cidade formal, da cidade burguesa, chamemos-lhe assim, que depois se desdobra para uma outra cidade, uma cidade com uma identidade diferente, uma cidade escondida, que fica no interior do Quarteirão, e que se desenvolve através destas linhas, que são linhas de circulação, para pequenos tugúrios, pequeníssimos, quatro, seis metros quadrados, no máximo, onde viviam famílias numerosíssimas, e que não tinham as condições de salubridade nenhuma. Estão escondidas atrás de uma porta, que depois faz um túnel e conduz a um espaço central que divide estas tais pequenas habitações. que depois se juntam costas com costas, não é? Isto não é novidade, algumas cidades industriais britânicas também tinham isto, chamadas back-to-back houses, não é? E que faziam com que esta miséria habitacional estivesse escondida por trás de uma fachada burguesa tradicional da cidade do Porto, seis metros de frente, grandes envidraçados, e uma tipologia muito, muito semelhante entre todas elas. E, portanto, havia aqui uma espécie, tal como na Berlim do século XIX, não é? Com as míticas Ernan, com uma ou outra escala, não é? Porque os quarteirões de Berlim eram gigantescos e quase que abrigavam cidades inteiras no seu seio, cidades operárias, não é? Que também passavam através de um túnel para a rua. Também aqui no Porto, estes tugúrios eram, corria frequentemente o esgoto pelo centro, a céu aberto, e estavam escondidos. O proprietário, muitas das vezes, o proprietário do lote burguês, era o proprietário também da instalação industrial que precisava da força de trabalho e ia rever parte do que pagava aos seus assalariados, depois sob a forma de renda e ainda lhes ia cobrar uma parte para lhes fornecer habitação. Vamos lá ver se eu consigo passar os slides. Às vezes ficam... Não sei se porquê... Ah, já está. Bom, as revistas internacionais começam a falar desta... desta... desta intervenção e ela é pela primeira vez explicada à comunidade da arquitetura e da teoria de católica nas páginas desta revista em 1976, já, que é uma revista italiana, Lotus International, porque é bem lindo, e que tem a capa já os desenhos, tem na capa os desenhos para São Vítor e tem dentro um texto que se intitula Lísola Proletária como elemento base do tecido urbano, a ilha proletária como elemento base do tecido urbano. e que, como era habitual na época, não é um texto assinado, vem assinado pela ficha técnica que é a ficha de toda a equipa, toda a equipa de intervenção que inclui estes arquitetos, inclui estudantes de arquitetura, inclui engenheiros, inclui economistas, sociólogos, etc. Mas sabemos que grande parte disto retrata a forma como o CISA, como o coordenador da brigada, encarava o método do projeto. E esse método começa precisamente pela sobreposição das cartas antigas, das cartas topográficas antigas do Porto para se perceber esta evolução, esta evolução lenta que vem desde o iluminismo do século XVIII com os grandes eixos que saíam do centro da cidade, depois passa ao loteamento burguês da periferia industrial e depois ainda se desdobra para este pactos escondido, pacto habitacional escondido no interior dos quarteirões. E há um texto que também não vem assinado, mas que hoje se sabe que também foi escrito pelo próprio Aldo de CISA, que vem em italiano e em inglês nas páginas dessa mesma revista e que eu aqui cito o original, batido à máquina, o original que foi para Itália para ser publicado na revista. E o que diz este texto, se tiverem mais um bocadinho, vale a pena atentar nele. Parece oportuno informar da ação da Brigada enquanto equipa técnica dentro do contexto político atual. A Brigada não adopta uma posição elementar, aprender com o povo ou ensinar o povo. Entra com a sua formação real, aceitando e criticando as circunstâncias dessa formação e com a sua total adesão a um objetivo, o controle das populações sobre as zonas degradadas em que habitam e sobre as diretrizes da sua apropriação e recuperação. Controle esse que necessariamente tem de ser à partida alargado à própria cidade e não só. O ultrapassar dos objetivos que diretamente deram origem ao processo social por parte das associações está intimamente ligado à dinâmica do processo revolucionário português de que é o motor e reflexo. A brigada considera que a sua formação e as suas ideias nos limites aparentes para a reconstrução do habitat em dialética com as atuais das populações e para quem trabalha estarão na base de um mundo físico criado para e por uma sociedade que se deseja sem classe. A brigada recusa os caminhos do mimetismo ou da ambiguidade como estreitos e demagógicos. A brigada não considera nem admite que a urgência dos problemas sejam limita à qualidade e à poesia. Poesia entendida como total adesão e expressão do processo político em curso em toda a sua riqueza e complexidade riqueza e complexidade cujas raízes se encontram e só num movimento popular coletivo irreversível. A brigada procura não confundir objetivos com métodos estabelece em conjunto com a Associação de Moradores prioridades para cada momento a corrigir quando necessário adoptando uma permanente posição de crítica. Dentro desta ótica todas as posições têm de ser assumidas como partes de um processo dinâmico sendo indispensável a adoção de uma metodologia a isso apropriada. Ultrapassados os processos burocráticos e tecnocráticos o conceito de projeto é outro. Este conceito não deve ter nada a ver entretanto com um improviso ou com a bengala. A bengala é o que na gíria arquitetónica se chama às obras que não estão previstas não estão projetadas antes que são improvisadas no momento não deve ter nada a ver entretanto com o improviso ou com a bengala. O rigor não é um limite à dinâmica do processo. O rigor tem de estar intimamente ligado à real possibilidade de avanço ao madrugamento à capacidade de resposta ao processo e sempre presente. O rigor tem de ser diretamente proporcional a essa capacidade de resposta. O rigor não é um limite à imaginação o rigor não é um limite à coletiva criatividade o rigor é a capacidade de resposta a um processo dinâmico. A qualidade é o respeito pelo povo chegue a var e logo quem acaba esta espécie de manifesto que o CISA sente necessidade de fazer para avalizar as condições do seu trabalho. E porquê que sente necessidade de o fazer? E aqui já me estou a aproximar do final. Em primeiro lugar eu diria que ele sente necessidade de o fazer e um manifesto com estas características eu chamo-lhe manifesto porque me parece claramente um manifesto não é um manifesto político obviamente é um manifesto de ação e de trabalho ou seja balizar as condições de trabalho arquitetónico neste contexto vivia-se na altura uma época com uma acentuada um acentuado desequilíbrio entre a capacidade de prever e a capacidade de agir a capacidade de agir estava obviamente era obviamente dominante havia uma urgência da ação essa urgência devia-se aquilo que para quem estuda a este momento sabe que foi a intensidade da ação nas ruas nas fábricas nos cafés em todos os sítios onde se desenrolava a atividade humana a ação revolucionária e quase uma obsessão de superar a diferença entre o antes e o devir que havia naquele momento naqueles dois anos e o Cisa não queria que essa que essa ação que essa capacidade de agir que ele muito prezava viesse atropelar a capacidade de prever porque ele achava que para esta situação precisamente lhe era devido o máximo rigor digamos que neste manifesto nós quase percebemos que é o momento em que ele tem para expressar aquilo que sempre pensou em relação à atividade arquitetónica mas aqui com mais convicção com mais convicção do que trabalhar toda a sua carreira que ele desenvolve desde quase o princípio da década de 60 até mais tarde até ao 25 de abril não é? em que vai fazendo as pequenas coisas que determinados setores da sociedade norte tenha muito alguns muito poucos públicos a maioria privados lhe vão encomendando e aqui ele tem a capacidade de se envolver também diretamente com essa encomenda não vai responder só uma encomenda vai se envolver e não quer que essa que essa que essa sua primeira possibilidade seja atropelada por esta por esta por esta por esta incisão da capacidade de agir e da superação da capacidade de prever digamos que entre estas duas capacidades se situa sempre a atividade do arquiteto só que aqui estavam exacerbados e este este anseio é quase uma atividade que passa pela corda vamba ou pelo menos por uma situação de equilíbrio de equilíbrio entre a verticalidade ou seja quase uma situação icarizante no sentido de ícaro no sentido de quem não pode subir demasiado alto senão as asas vão queimar com o sol nem se pode demasiado baixar porque senão pode voltar novamente a cair no labirinto e qual era isso traduzido para a equipa do projeto o que é que significava significava nem o seguidismo absurdo que algumas equipas ou algumas brigadas foram tendo em relação aos seus aos seus encomendadores aos seus clientes na gíria arquitetónica não é que eram os moradores que eram os moradores pobres que era a associação nem esse seguidismo que tantas vezes e em tantos processos do sal em tantos bairros levou à inação levou à inoperância não se conseguiu construir nada só se conseguiu construir uma relação de motivação entre moradores e entre arquitetos mas depois acabou por não haver projeto acabou por não haver no limite acabou por não haver casas quase nem a arrogância técnica do outro lado que é o outro oposto não é? Ou seja eu é que sei eu é que vou fazer depois vocês no fim falam muitas dessas coisas que nós sabemos também que se passam no arquiteto e portanto este texto esse rigor também é o rigor nesta linha nesta linha que não poderia ser ultrapassada nem de um lado nem de outro e que o CISA sente necessidade de criar para vir a fazer depois aquilo que também se pode chamar a historicidade das práticas arquitetónicas algumas destas ilhas estavam na altura em ruínas os habitantes tinham sido expulsos para os bairros camarários que se andavam a construir desde o início dos anos 60 e que ainda hoje existem que são aqueles que também têm dado alguns problemas de ordem social no porto contemporâneo e estes lotes estavam a ser esvaziados não todos talvez os que já tinham sido alvo de expulsão dos moradores para os bairros camarários eu digo expulsão porque era literalmente expulsão porque eles iam para sítios extremamente distantes eram habitantes urbanos habituados a viver o centro da cidade e de repente ficavam a quilómetros do centro nem sempre servidos por transportes e quando eram servidos por transportes eram transportes raríssimos e havia muitas condições também muito degradantes do ponto de vista social e político desses barros camaradas mas que não vêm aqui à baila e portanto há aqui uma vontade do CISA neste projeto de deixar a marca da ruína mas não é uma ruína não é uma ruína não é uma ruína que retrata romanticamente um gosto pela decadência ao sentido do romantismo do século XIX que desenvolveu tanto esse gosto pela ruína é uma ruína que nesta circunstância política tão imanente vem a significar a própria ruína da condição de classe que criou esta cidade e portanto ela tem que estar presente também não é só a memória no sentido patrimonial que hoje os patrimonialistas dão as coisas não é ficar a ruína ali para nós lembrarmos como aqui não ele quer significar que realmente tem que haver marcas dessa condição que foi ultrapassada porque senão o futuro da cidade não traduz essa ultrapassagem da condição de classe e muitas das vezes a maior parte das vezes é esta a parte da intervenção de São Vítor que não que não foi feita as casas eram reabilitadas no mesmo sítio portanto eram feitas muitas vezes subia-se um piso para que elas tivessem mais condições juntavam-se duas para que este 4x4 até menos às vezes 3,5x3,5 não davam para para nenhuma habitação contemporânea tinham que se juntar ou subir ou juntar duas a duas mas com uma condição era tentar no plano geral do quarteirão dos quarteirões tentar e conseguir a maior parte das vezes o projeto conseguiu a maior parte das vezes não na totalidade das vezes abrir para o espaço público abrir com pórticos que de certa maneira até eram monumentalizados eu vou tentar cá está aqui mostrar isto foi a única coisa que foi feita foi este esta banda de habitações da Senhora das Dores que é uma zona é um largo da zona de São Vítor e cá está a ruína que tapava a frente de qualquer coisa de novo que emerge por trás da ruína que se deixa ver por trás da ruína cá está a vontade de manter a ruína o desenho que esta pequena banda que foi a única coisa que foi feita realmente tinha um significado pouco na verdade eram casas volantes o que se chamava casas volantes eram as casas onde os moradores cujas casas estavam a ser intervencionadas cujas casas no interior dos lotes nas antigas ilhas estavam a ser intervencionadas eram onde eles iam morar temporariamente até que a casa estivesse concluída a casa final que era a casa no mesmo bairro e depois criavam-se estes espaços intersticiais e sempre que se podia mesmo que fosse com as ruínas pela frente entrava-se para o interior dos lotes de uma forma pública abrindo-as em alguns casos criando até pórticos e criando alguma monumentalidade como aqui criando alguma monumentalidade para a nova cidade portanto não se tratava de substituir a cidade burguesa pela cidade radiante do mundo novo do proletariado tratava-se de incidir sobre a cidade existente criando nela as condições sem perturbar a sua estrutura sem perturbar a sua leitura histórica criando nela as condições para uma nova situação de classe como sempre se fez sobre a cidade as revoluções que tentaram destruir a cidade particularmente ao longo do movimento moderno a partir do período entre as duas guerras que tentaram conotar diretamente a cidade com a sociedade com a sociedade burguesa que a criou nunca conseguiram gerar nada de mais produtivo do que a própria cidade e por outro lado todas as transformações sociais que houve ao longo da história e não só no século XX e não só no século XIX e não só no século XVIII foram adaptadas à cidade existente e atuaram sobre ela e deixaram sobre ela as marcas do passado ora era isso tão simplesmente que o CISA estava a tentar fazer no bairro de São Vítor era uma situação que incidia estou mesmo quase a acabar penso que a cumprir o tempo que incidia diretamente sobre a coisa política era uma situação que em meu entender é a única situação possível porque a arquitetura embora habite no coração da política de certa maneira eu penso que deixava-vos isto também para reflexão há um pensador que eu prezo muito que já há algum tempo atrás que se chama Frederick Jameson que provavelmente muitos conhecerão que diz uma coisa fantástica que é a arquitetura habita habita este habitar é fundamental a arquitetura habita na política mas de certa maneira tem de aprender ou tem de reaprender a viver dentro dela numa condição muito muito íntima embora desconfortável este desconfortável é uma é uma coisa sobre a qual podemos falar que ele diz uneasy in a permanent but uneasy way e na verdade é este tipo de situação quando se integra a cidade e se joga com a cidade para uma intervenção na cidade e se joga com a arquitetura também nessa intervenção que a atividade arquitetónica toca indelevelmente na coisa política porque a arquitetura só em si não é não pode ser caracterizada do ponto de vista político não pode é boa ou é má como de certa maneira muita 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 atividade artística embora a arquitetura não seja só atividade artística mas a sua dimensão artística faz com que ela tenha essa essa distância e essa autonomia só quando entra na cidade e que o Cisa sabia isso bem é que ela pode transformar-se e transformar a coisa política e por fim a questão do rigor mesmo em 75 que é quando este texto é provavelmente escrito o Cisa já sabia muito bem que o rigor tinha que ser tinha que ser puxado como matriz da 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 metodologia e da intervenção e saberia que poderíamos penso eu isto já sou eu especular poderíamos entrar num outro tipo de situação poderíamos entrar num outro mundo onde o rigor não tem lugar no qual o rigor não tem lugar o rigor não tem qualquer espécie de lugar no mundo contemporâneo e cada vez em meu entender vai tendo menos e portanto ele defendia esse rigor à maneira do 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 obstinado rigor do Leonardo da Vinci quando trabalhando em Milão para o Charles d'Ambois ele fez este fez este este chamar-se hoje este logótipo esta sua marca escrevendo aqui com a sua ortografia muito peculiar ostinato ostinato com um H porque ele gostava de salientar algumas das coisas e escrevendo em espelho portanto contrariano um arado um arado para transformar a terra é o símbolo do rigor que ele próprio queria pôr na sua atividade é um pouco é um pouco este 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 apelo a um rigor perdido que o CISA vai fazer para lhe deixarem acabar o bairro de São Vítor não conseguiu foi talvez o bairro menos conseguido daqueles que foram que foram feitos no Porto estava muito pouco desenvolvido quando foi entregue às autarquias quando foi nesse caso entregue à Câmara Municipal do Porto e foi totalmente ao contrário da Bolsa por exemplo que já estava bastante adiantado e depois mais tarde veio a ser completado com todas as suas com todas as questões inedentes a esse a esse a esse cumprimento do projeto final São Vítor estava muito pouco desenvolvido e a primeira coisa que se fez foi eliminar todas as possibilidades de que esta 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 tentativa de virar a cidade do avesso de pôr o que era o que estava dentro para fora e de pôr o que era fora para dentro fosse alguma vez ter a habilidade de ser construído e portanto acabou e eu penso que acabou precisamente por causa da sua dimensão política e não especialmente da sua dimensão arquitetónica e muito obrigado estarei também como evidente à vossa disposição se se for necessário isso e vou interromper aqui o compartilhamento muito obrigado muito obrigado nós muito obrigado Obrigado.